O Partido Socialista consta a conferência de imprensa no dia da cidade, um dia importante para a região, porque se trata da comemoração do dia da capital da região, Autónoma da Madeira. E tendo em conta que nós temos aqui na região a presença dos mais altos responsáveis do Partido Social Democrata, importa alertar a opinião para um conjunto de preocupações que o Partido Socialista tem lançado. E tem a ver com a ideia que o Partido Social Democrata e os seus dirigentes, quer a nível nacional, quer a nível regional, têm para o Estado Social, para um modelo de sociedade que preconizam para a nossa sociedade. Tem a ver com a proposta que eles apresentam para a revisão constitucional, que visa desmantelar o Estado Social, tal como nós temos hoje na Constituição, e introduzir um Estado neoliberal com todos os problemas que nós sabemos que podem adivir dessa ideia que têm para o país e para a região, naturalmente. Ora, o que o Partido Socialista pretende é dizer que vai travar um combate contra todas essas ideias, todas essas ideias que vêm no sentido de desmantelar as questões que estão consagradas na Constituição e que visam salvaguardar o Estado Social, tal como nós defendemos ao longo da democracia portuguesa e tal como ele existe na ideia generalizada para a Europa. Ou seja, defender intransigentemente a escola pública de qualidade, a saúde pública também para todos, tal como nós temos no Serviço Nacional de Saúde, aliás, uma grande bandeira do Partido Socialista, defender a segurança social e que as reformas para os nossos idosos sejam pagas no âmbito da segurança social pública e não privada, como eles pretendem, e naturalmente defender todos os trabalhadores, os direitos dos trabalhadores, quer do setor público, quer do setor privado, que, tal como o PSD pretende, pretende que sejam despedidos, ou pelo menos possam ser despedidos, sem justa causa ou, então, por causa atendível, como eles agora resolveram chamar. Todos nós temos verificado que, ultimamente, os líderes responsáveis pelo PSD e o Dr. Passos Coelho têm andado aos zigzags em relação a esta proposta, porque está a sentir que a generalidade da sociedade não está a acompanhar esta proposta. Mas o mais importante para nós é alertar a população, os trabalhadores do público e do privado, que aquilo que eles pensam, aquilo que eles desejam para o modelo social, é precisamente desmantelar o modelo de Estado Social tal como nós preconizamos, criar, desmantelar a escola pública tal como nós temos, desmantelar o Sistema Nacional de Saúde, introduzir os despedimentos dos trabalhadores sem justa causa e desmantelar o Sistema de Segurança Social Público, entregando ao privado tal como eles sempre quiseram e querem, e naturalmente, como nós sabemos, querem continuar a defender essa ideia para o país. Portanto, são ideias que o Partido Socialista recusa, porque nós vamos continuar a acompanhar aquele que é o sentimento da generalidade, da sociedade, dos trabalhadores que, naturalmente, não querem ver beliscados aqueles direitos que tanto conquistaram, que tanto custou a todos os trabalhadores a conquistar e que estão consagrados na nossa Constituição e qualquer revisão da Constituição não pode beliscar o Estado Social tal como nós temos neste momento e o Partido Socialista, naturalmente, vai lutar contra esta ideia neoliberal do Dr. Pedro Passos Coelho e do PSD para o país que visa desmantelar, como disse e repito, a escola pública de qualidade, o Sistema Nacional de Saúde, a segurança social nas mãos do Estado, com a garantia do Estado para garantir as reformas dos trabalhadores e das pessoas que têm direito a ela, e, naturalmente, também não permitir que rasgue da Constituição aquela que é a matriz essencial, aquela que é a alma da Constituição que tem a ver com a garantia de que nenhum trabalhador, quer no setor público, quer no setor privado, seja despedido sem justa causa. Obrigado. 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 Obrigado.